Gente, vocês votaram muito, né, em todos os comentários aí nos últimos vídeos, desde que eu mostrei pra vocês essa linha aqui, que é a linha nova da Lola, que é a Drama Queen. São três produtinhos, tem a de coco, tem a de café verde, de pimenta rosa, e vocês votaram muito na de coco, pra que fosse a primeira a ser testada, resenhada. Eu recebi a linha inteira, os três produtos, tá, lá da loja Clube dos Fios, que eu vou deixar o link aparecendo aqui abaixo. Gente, tem cupom de desconto lá na loja, cupom vaidosas, usa pra ganhar desconto nas suas comprinhas, e tem toda a linha lá na Clube dos Fios. Então, falando um pouquinho da linha Drama Queen, os produtos dessa linha Drama Queen, cada um veio com um drama diferente, e cada um é específico pra um drama de cabelo diferente, pra um tipo de cabelo diferente. Essa aqui de coco é pra aquele drama do cabelo seco, que promete ser um restaurador intensivo, de cabelos secos, ressecados, sem brilho, unicamente tratado, danificado, e essa linha toda veio muito rica em ativos, e toda liberada pra no ou low pool, tá, que por exemplo, ela tem o óleo de coco, tem a manteiga de cupuaçu, água de coco, extratos vegetais de coco, anjico branco e carambola. E tem 67% de ativos derivados do coco na formulação. O diferencial é conter esses ativos vegetais e ativos orgânicos também. Nossa, eu tô tão branca no vídeo, gente, peraí, deixa eu diminuir. Ele é muito legal também pra cabelos coloridos, descoloridos, relaxados, alisamento em geral. Então, com certeza, dos três, o de coco era o que eu tava mais interessada. Vou mostrar um pouquinho aqui da textura dele. Ó, ele é um creme branco, ele é meio airado, ele é mole, mas ele é tipo um mousse, sabe? Ele tem umas bolinhas, é um creme meio airado. E quando a gente espalha assim na mão, a gente consegue sentir o óleo. Eu fiz a aplicação e fui mostrando aí um pouquinho pra vocês, mas logo em seguida a minha câmera acabou, o cartão de memória eu tive que parar. Ele é um creme de ação rápida. O tempo de ação é de 3 a 5 minutos. E tipo, hoje eu tava com pressa mesmo, eu devo ter deixado ele no meu cabelo uns 8 minutos no máximo. E é um creme que derrete o cabelo. Achei maravilhoso, assim, derrete, aplicou no cabelo, o cabelo já desmaia e ele some. É um creme que some rapidinho. E a gente sabe que o óleo de coco, o coco, a água de coco, tudo que é de coco é muito bom pro cabelo. Seja cabelo ressecado, cacheado, liso, enfim. É bom pra todos os tipos de cabelo e ajuda a dar aquela aparência mais lisa também. A água de coco, eu já falei várias vezes aqui no canal pra vocês, que funciona como um soro, assim. Principalmente no pós-piscina, praia, é excelente. Vou contar pra vocês. Eu lavei o meu cabelo, fiz o tratamento com ele. E esse resultado aqui, vocês estão vendo, pós-praia, tá? Eu gravei stories pra vocês lá no Instagram. Hoje é sábado. Esse resultado aqui é pós-praia. Hoje eu fui pra praia. Claro que eu não entrei no mar. Tava friozinho, tava ventando bastante. Mas o que eu quero dizer é que eu fiz o meu cabelo, fui pra praia, recebi sol, recebi bastante aquele vento, aquela maresia. E o meu cabelo, quando eu cheguei em casa, que eu olhei pras minhas pontas, principalmente, eu falei, meu Deus, esse creme, realmente assim, sabe? Não é maquiagem. Porque quando o creme é maquiagem, primeiro vento, primeiro, sabe? Que você pega, assim, principalmente vento que vem do mar, aquela brisa do mar, acaba com o cabelo. O cabelo fica todo frisado. Essa foi a maior prova pra mim, sabe? Acho que eu vou fazer essa prova sempre. Vou fazer o tratamento no meu cabelo e tomar banho só na praia. O tempo de ação dele é curtinha, porque ele tem baixo peso molecular. Então, ele consegue rapidinho penetrar nas escamas, nas cutículas do fio. Ele diz também ser perfumado com óleos essenciais naturais e fragrâncias com solvente vegetais. Porém, eu esperava mais dos três, tá? Dessa linha Drama Queen. Eu esperava muito mais das fragrâncias, porque eu já tinha lido que eram óleos essenciais e tudo mais. Então, na minha cabeça, assim, sabe? Eu tava imaginando altos perfumes, assim, bem naturais mesmo. E eu achei um cheiro sintético, um cheiro muito industrial. Tem cheiro de sorvete de coco, sabe? Comum, que eu já senti em várias outras máscaras de coco, entendeu? Então, eu acho que nisso a Lola pecou, assim. Eu esperava um cheiro diferente de coco. Então, que esse cheiro não seja bom, é uma delícia. Esse é cheiro de sorvete de coco. O Wilton falou, enquanto eu aplicava no meu cabelo, ele também falou, nossa, que cheiro de sorvete de coco. É esse, exatamente esse o cheiro. Então, são esses diferenciais que faz dessa máscara diferente de outras máscaras. Não se trata de uma manteiga, porém, é um produto mais natural de verdade, com 67% de ativos naturais, com um peso molecular realmente muito baixo, que a gente sente o tratamento no fio, mesmo você deixando pouco tempo. Eu quero usar outras vezes, deixando tipo 10, 20 minutos pra ver qual vai ser no meu cabelo, mas eu acho que vai pesar se eu deixar mais tempo, porque conforme vocês conseguem ver aí, olha aí. Tá vendo o meu cabelo mais escurinho? Isso é típico de nutrição. Toda vez que eu faço nutrição, dá esse resultado de cabelo mais escurinho. E eu fiquei com esse teste que eu fiz, mesmo sem querer, tá? Não foi proposital, eu já tinha que ir na praia mesmo. Então, não foi proposital pegar esse vento, essa maresia toda no cabelo, o sol, e ainda assim continuar com esse cabelo bonito. E olha que eu cheguei, eu tava com o macacão preto, quando eu gravei stories pra vocês. Eu cheguei, tomei um banho e me arrumei de novo pra gravar e pra sair novamente. Agora deve ser por volta de sete e meia da noite, entendeu? E o cabelo tá assim, ó. Tá muito tratado, tá muito realinhado. Pensa numa nutrição maravilhosa. Assim que eu terminei de finalizar o meu cabelo, que passei a chapinha nas pontas, eu já percebi, assim, que foi uma nutrição potente mesmo, porque eu percebo pelo tipo de modelagem, sabe? Quando o produto não é muito bom, o meu cabelo ali não modela bem, ele fica meio esquisito, meio sem forma, sabe? Meio esticado, assim. Muita gente pediu pra comparar com a manteiga, a Bendita Gui, né, da Lola. Eu testei apenas a de nutrição. Assim, gente, eu achei a manteiga um pouco mais potente, no sentido de mais brilho, deu até mais brilho do que esse que vocês estão vendo, e mais embelezamento, assim, sabe? Porém, eu deixei, eu sempre deixo ela mais tempo no cabelo, tipo, 10 minutos. Mas achei que essa máscara aqui chegou muito perto, sabe? E essa daqui, gente, se a gente for colocar na balança o custo-benefício, é uma máscara que vai te dar muita nutrição por um preço menor. Uma nutrição realmente, de verdade, por um preço menor. Mas se for pra comparar as duas, sem citar preço e nem nada assim, ainda fico com a Bendita Gui. Mas aí, né, sacanagem, porque a gente sabe que tem presença de manteiga junto com a máscara. Então é isso, super aprovada, não tenho mais o que dizer. O vídeo não mente, vocês estão vendo aí o resultado, estão vendo o peso no meu cabelo, estão vendo o realinhamento que deu. Fiquei muito contente com o realinhamento. Quando eu cheguei em casa, o meu cabelo tava embaraçado, porque eu peguei muito vento de costas, assim, sabe, na praia. Daí eu só fiz pentear, penteei e prendi ele pra eu poder tomar banho. E daí quando eu saí do banho, eu soltei o cabelo assim, o cabelo tava muito realinhadinho, sabe? Eu nem acreditei no tanto que tava realinhado. Então, ponto-chave, realinhamento, nutrição de verdade. Ele nutre, ele repõe olhos no cabelo, retirando a porosidade e o ressecamento. E ativa o brilho também, tira o frizz. Então, é isso, minha gente linda. Não esquece de passar lá, na Clube dos Fios. Lá tem tudo explicadinho, pra que serve cada uma das manteigas. Eu tô olhando que elas estão ali. Pra que serve cada uma das manteigas, não, das máscaras, tá? Fico por aqui. Quem já testou, deixa aqui nos comentários, o que vocês acharam. Se gostou mais dessa do que da Bendita Gui, me fala que eu quero saber. Deixa eu ir que eu tenho que ir na rua ainda. Um super beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.